Como se fala irmã em chinês? É assim ó, jie jie, jie jie, porém pra irmã mais velha, tá? Se for mais velha do que você, você tem que chamar ela de jie jie, jie jie. Agora se for mais nova é mei mei, mei mei, mei mei, tá bem? E essas duas expressões não só pra irmãs biológicas, mas qualquer criança, qualquer menina que seja mais velha ou mais nova, usamos esses termos pra se referir, tá? Então por exemplo, na rua se eu for encontrar uma menina mais velha do que o meu filho, eu vou pedir o meu filho chamar ela de jie jie. Se eu for encontrar uma menina mais nova do que o meu filho, eu vou pedir o meu filho chamar ela de mei mei, tá bem? Gostou de aprender, de saber essa curiosidade? Me siga aqui pra aprender mais. Zai jie.